O Santos está diminuindo o elenco. O Corinthians está na UTI, Unidade Terapia Intensiva. A coisa está feia ali, hein? Vem aí a janela de transferências. O São Paulo está voando, hein? E o Palmeiras, hein? Palmeiras não é mais aquele, hein? Não é. Alô, Jair, Sônia, pessoal aí palmeirense, vamos acompanhar o programa aí. A você é a nossa saudação e obrigado pela audiência. Vamos começar falando de Brasileirão. Já estamos na 14ª rodada e já dá para ver quem é que tem figurinha para trocar, né? Nós teremos sábado agora, 16 horas, Coritiba e América. Esse jogo aí é brabo, hein? 16 horas também, Vasco e Cruzeiro. 21 horas, Palmeiras e Flamengo. Esse vai ser bom, hein? É um jogo aí que ninguém sabe, qualquer resultado é normal. No domingo, dia 9 de julho, 11 da manhã. Nossa, o cara acorda de ressaca no domingo para ver Santos e Goiás, hein? É castigo, hein? É melhor levar a sogra e o genro para tomar café, Santos e Goiás, 11 horas. 16 horas, Fluminense e Internacional. 16 horas, Atlético Mineiro e Corinthians. Esse aí foi antecipado para sábado, né? É, foi antecipado, 18 e 30. Nós teremos 18 e 30, Fortaleza e Clube Atleta Palanaense, Grêmio e Botafogo e a noite, Cuiabá e Bahia. Veja aí o top 6. São esses aí os 6 melhores times, os que estão dando as cartas no campeonato. Primeiro, Botafogo tem 33 pontos. Trocou de treinador, mas parece que não aconteceu nada. Grêmio, 26. Flamengo, 25. Palmeiras, 23. Caiu muito o Palmeiras, hein? Caiu muito. Bragantino subiu muito, 23. Fluminense tem apenas 21 pontos até agora. Lembrando que essas equipes gastaram muito, hein? Botaram muito dinheiro aí na parada. Copa do Brasil. A Copa do Brasil prosseguiu neste meio de semana com os seguintes jogos e resultados. Veja aí, ó. Bahia 1, Grêmio 1. Nossa, que castigo para o Bahia, hein? Tomar aquele gol 50 minutos é brincadeira, hein? A Macumba não tá funcionando mais lá, hein? Tá danado. São Paulo 1, Palmeiras 0. Palmeiras não é mais aquele, hein? Esse jogo, para alguns, mostrou que o Palmeiras está em franco declínio. Será? Deve estar dando uma maneirada aí, porque está disputando vários campeonatos. Uma coisa é certa, hein, gente? Esse jogo reabilitou o Rafinha, lateral do São Paulo. Você sabia que Rafinha, esse lateral direito aí, o seu último gol foi feito em 2005? Gente! E que nesse jogo o Palmeiras fez o Rafinha renascer. São 18 anos sem fazer um gol, foi fazer logo em cima do Palmeiras. Será que aquele azar do Santos está passando para o Palmeiras agora? Tomara, hein? Flamengo 2, Clube Atleta Paranaense 1. Olha a premiação da Copa do Brasil. A Copa do Brasil vai pagar um prêmio excelente para o campeão. O campeão vai receber limpinho, assim, na beira do cofre, no Pix, 70 milhões de reais. O vice-campeão vai receber menos, né? Menos da metade. 30 milhões de reais. Já é dinheiro para ninguém botar defeito, hein? Os outros times também encheram os bolsos. 4 milhões e pouco para quem chegou nessa fase agora, quase que final. Aliás, por falar em fase, a fase desse rapaz não é nada boa, hein? Era ídolo no sul, jogava muito, titular absoluto, disputadíssimo. E hoje é só um quadro na parede. Veio para o Corinthians, fez alguns jogos bons, caiu de produção, foi para o banco de reserva. Mas para passar no banco mesmo oficial todo mês para receber, ele está lá, né? Foi para o Santos, onde também não jogou nada. Voltou ao Corinthians e nem é relacionado. Essa semana ele foi agredido por torcedores, como se ele fosse culpado pela situação que o Corinthians está passando. Aliás, para lá em Corinthians, o Corinthians pagou 16 milhões aí que estava devendo aí. E trancou todas as transferências dele e contratações. Já pagou, agora já pode contratar. E o Corinthians inteiro está mal, né? Luxemburgo é o treinador da atualidade com mais conquista de Brasileirão. Tem experiência, mas não conseguiu fazer o time reagir. Das redes sociais, o Corinthians virou motivo de piada. Reage praga. É o que estão falando aí do Corinthians. Não, praga também não é, não é? É uma fase difícil. Mas vamos dar um desconto para o Corinthians, né? As maiores críticas do jogo contra o América foram para o goleiro Cássio, tido como mão de alface. Não está segurando mais nada, hein? E o Corinthians está naquilo que o Orozco fala quando a pessoa vai mal. O Corinthians está no inferno astral. Uau! Gente, o treinador Luiz Castro deixou o Botafogo em primeiro lugar no campeonato. Tinha bom salário, ótimo ambiente. Mas de repente ele resolveu sair assim, não, eu vou embora. Muita gente não entendeu, né? Não entendeu porque ele vinha muito bem. Mas o problema é o seguinte, de fora o panorama visto da ponte é outro. Luiz Castro disse a amigos que deixou o Botafogo por insegurança. Não se sentia seguro no cargo. Ô, louco, meu. Ele dizia que vida de treinador no Brasil não é fácil, em que ficaria muito abalado se fosse demitido. Ah, Luiz Castro contra outra, né? Isso aí não colou, não. Não colou principalmente para os torcedores. Os torcedores disseram que não tinha nada de insegurança. E sim, dinheiro, dinheiro. E fizeram protestos com o rosto do jogador em notas de dinheiro distribuídas lá no estádio. Luiz Castro vai receber por ano 36 milhões de reais, né? Por muito menos que isso, eu me sinto inseguro também e vou, né? Truco, Truco Sérgio Pitango. Ainda falando de treinador, essa semana a CBF surpreendeu o mundo esportivo ao anunciar a contratação de Fernando Diniz para treinador da Seleção Brasileira. Diniz, que é técnico do Fluminense, aceitou ser técnico temporário até a chegada de Carlos Ancelotti, em 2024, e ele vai comandar o Brasil nas eliminatórias. E tem carta branca para convocar, desconvocar. A diretoria do Fluminense aceitou numa boa. Diniz vai comandar o Fluminense e a Seleção. A outra seleção, a feminina, está na Nova Zelândia, onde a Copa do Mundo feminina será disputada. A técnica Pia, Sunday, americana, convocou um time jovem na tentativa de trazer o caneco. Mas é o seguinte, muita gente boa ficou ali fora, né? A técnica Pia convocou as goleiras Bárbara, Letícia e Camila. Essas aí que você está vendo aí. Para a defesa, foram convocadas Antônia, Tamires, Mônica, Katlin, Katlin, Bruninha, Rafael e Lauren. Muito bom. Para o meio de campo, as convocadas são Dudas, Dudas Sampaio, Adriana, Ari Borges. Eles têm mania de botar o sobrenome, né? Porque essa mulher não pode chamar Ari, é outro nome, né? Ana Vitória, Carolyn e Luana. Para o ataque, né? Estava só esperando se ela não ia chamar a Marta, né? Debinha, Nicole, Andressa, Gabi Nunes, Geise, Bia Zanerato. Essa aí é fera, hein? Do Palmeiras, hein? E Marta. Esse povo todo quase joga no exterior. O Brasil vai estrear agora, dia 24 de julho, contra o Panamá. A Copa terá na abertura o jogo entre Nova Zelândia e Noruega. Pela primeira vez, uma seleção feminina brasileira está indo para alguma disputa em boas condições de fazer bonito. A logística do Brasil tem sido muito boa. Boa estrutura, bons profissionais. Tudo isso de uma boa, né? Tudo isso em busca de uma taça inédita. Tudo isso em busca da primeira estrela. Boa sorte, Brasil! Vamos falar agora da janela de transferência. Vem aí a tal da janela de transferência, né? Que nada mais é do que a abertura de um período para as equipes reforçarem das contratações, dispensas, etc. Veja quem se reforçou até agora. O Clube Atlético Paranaense contratou Lucas Esquivel. Coritiba, Francésio. O Cruzeiro, Palácios. Não quis nem um barraco, foi logo um palácio, logo. Cuiabá contratou Clayson. Flamengo contratou Agostinho Rossi, Luiz Araújo e Alain. Aliás, não sei para quê, né? Para gastar dinheiro, né? Porque o Flamengo já é um time massa, né? Fluminense contratou o lateral esquerdo Diogo Barbosa, ex-Grêmio. O Fortaleza contratou Marinho. O Internacional Valência. O São Paulo contratou... Acreditem. Pato. É aquele mesmo. E o Vasco da Gama contratou Maicon e Serginho. E o Santos dispensou sete jogadores, entre os quais Soteldo. Quero ver como é que vai jogar daqui para frente, né? Atletismo. O atletismo de Tupã não para. Edijandre Souza venceu a prova e Paulo Alves foi o segundo colocado. Dois tupãenses no pódio em Cândido Mota, na etapa válida pelo Circuito Vale do Sol. Parabéns aí, viu, gente? A equipe de Tupã vai disputar na próxima semana os Jogos Regionais em Ourinhos. E dessa vez quer passar de 22 medalhas que conquistou na última edição. Sucesso aí a nossa equipe. Gente, falar em atletismo, andar faz um bem danado, né? Que a gente nem imagina. Correr é uma coisa prazerosa. Só quem já correu e ainda corre, sabe o quanto é bom correr. Principalmente se tiver orientação técnica, né? Aí a coisa fica para lá de bom. Veja os benefícios de quem corre. Presta atenção. Sai da cadeira aí, ó. Melhora o sono. Ah, eu vou tomar uns remédios para dormir. Nada, vai caminhar um pouco, vai correr. Diminui a tensão e o estresse. Previne a osteoporose. Ajuda a controlar o colesterol. Aumenta a autoestima. Ajuda na perda de gordura. Ô, louco, tudo isso aí, velho? Então eu vou correr. Ajuda no combate à depressão. Mas aí tem um detalhe, hein? Tudo tem um detalhe. Um detalhe que nem o Roberto esqueceu na canção dele, né? Tem que saber a hora de parar. Joelho não dura a vida inteira, não. De repente, ó, pá. Parou. Tem que tomar cuidado, né? Tem que ter orientação. Correr é bom, mas tem que saber o que é que está fazendo. Vamos agora aos destaques finais. O jogador Dedé, grande zagueiro que marcou época no Vasco da Gama e também na seleção brasileira, ele resolveu sair de cena. Olha aí. Seus joelhos determinaram sua aposentadoria. Dedé jogou ainda no Cruzeiro, mas as sucessivas contusões o fizeram parar. Ainda tentou retornar no Vasco e tal, mas não deu. Foi um excelente zagueiro, o chamado zagueiro classe A. Jogava muito o Dedé. E agora uma frase, né? Essa todo mundo conhece, né? A frase do filósofo de Macaúbas. Camarão que dorme, a onda leva. E leva mesmo, né? Árbitro que vacila, pega suspensão. E foi o que aconteceu com Jean-Pierre Gonçalves. Árbitro da CBF, que errou muito no seu último jogo. Agora vai ficar na geladeira um bom tempo, esfriar a cabeça e retornaram. A CBF puriu apenas ele e deixou a turma do VAR de fora da punição. Todo mundo participa, mas só o ato que paga o pato? Esse aí também vou te falar, viu? Vai vendo. A todos nós um bom final de semana. Por enquanto, é o que há. E aí E aí E aí